Bom dia! Último dia útil do mês, hein, galerinha? Dia 31 de março. Um ótimo dia a todos. Espero que o mês tenha sido bom. E ontem tivemos um dia bem bacaninha, né? Bem bacaninha porque vários papéis deram uma bela puxada, bom movimento de alta. Logicamente, acompanhando IBOV. IBOV poderia ter um volume melhor? Poderia. O problema do IBOV nesse ponto é que é o ponto ainda chato. Então, o que a gente precisa esperar no IBOV? Hoje mais uma alta ou amanhã mais uma alta? E aí a gente vai ter a confirmação realmente dessa região. Já vem de quatro pregões seguidos na alta, o que não é tão positivo assim. Seria interessante que ele fizesse... Não me entenda mal, hein, IBOV? Se você estiver me escutando, não me entenda mal. Eu quero uma correçãozinha. Eu quero uma lateralizaçãozinha. Não uma volta para dentro dessa movimentação mais chata de lateralização. Por quê? Porque ele já está no movimento um pouco esticado. Então, se ele der continuidade a partir de agora, a gente vai ter um movimento esticado. E se fosse um papel, por exemplo, de swing trade, eu não aconselharia a entrar. Eu diria para esperar pelo menos o pullback, para aí sim a gente fazer uma entrada. Mas está no ponto interessante. Agora eu acho que é a hora da verdade de novo. Vai ou não vai esse IBOV? Tem que fechar acima, né? Vamos aguardar hoje... Na verdade, o resto dessa semana, hoje e amanhã, para ver como vai se comportar. Espero que vá. Eu quero tendência. Então, espero que ele continue, que ele dê continuidade. E enquanto estiver acima desse R$109,00, como a gente já vem falando, sigo mais autista. Bom, dólar, a gente falou que ontem já estava esticado. Seria bom uma correção. Candle de ontem não significa correção. Candle de ontem é mais um candle de indecisão. Nada demais. Segue na alta também. Teria que esperar se vai perder as mínimas, né? Então, ontem tentou perder mínima de candle anterior, não conseguiu, mas também não fechou muito positivo. Tentou romper máxima e também não conseguiu. Ou seja, brigam, né? Indecisão. Mais autista? Sim. Enquanto estiver acima dos R$5,530,00, segue mais na alta do que na queda. Chutar? Ele fica um pouquinho lateral por aí, antes de romper, tá? Essa região dos R$6,00. Mas no semanal está bem bonito para continuidade, né? Então, no semanal, eu já vejo grandes possibilidades de testar os R$6,00, mais novamente. Só no diário que eu gostaria que ele desse uma respiradinha por aí para depois ganhar força de novo, tá?